Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. É muito pescado. Mas a galera, tipo, não percebe, assim, logo de cara? Fala, não, pá, peraí que esse cara, vou ter que ajudar ele. Ou eles, às vezes, não... Não, então, se eu tiver... É que eu tenho o meu uniforme padrão, né? Que é bengala e óculos. Sim. Hoje eu estou a paisana. Maravilhoso! Eu estou fardado. Então, é que se eu tivesse em óculos, meu olho parece ser normal. Seu olho é muito bonito, inclusive. Você tem um olho verde. Ele é um olho muito bonito. É enfeite. Então, de fato, a pessoa olha até ela se tocar mesmo, que é cego demora. E, né, às vezes é assim. A pessoa não se toca. Ou acha que enxerga um pouquinho. Sim. Mas não. Caramba, meu. Acho que já conheci uma menina que ficou cego, ela tinha medo do escuro. Ai, mentira. Aí, fodeu. Já era. Não vai viver. Não, pior que de uma outra, eu fiquei sabendo que ela tinha medo de fantasma, assombração, e agora ela vai no candomblé. Falei, ah, tudo certo. Ah, é, bom, mas ela também não enxerga, então ela não vai ver nada. Mas o que vai acontecer vai ser sentido. Não, o problema é se ver. Não é? Ah, sim. Aí vai ser loucura. Você tem alguma religião? Católico. Mas você frequenta ou só de batismo? Só de batismo. Ah, é tudo, tudo, tudo bem que é tráfico que vem aqui, né? É, eu ia. Só vê os desviados. Só vê os desviados. Então, eu ia bastante quando enxergar. Fiquei cego e falei, ah... Ah... Agora eu não vou ver a porta estreita mesmo, só se alguém me guiar. Eu já morri uma... Eu já morri. Eu quase... Pera aí, calma. Opa, aconteceu. Não, o pessoal já quase... Já quase preparou o velório, mas eu já quase morri algumas vezes. É mesmo? Conta aí, Bonain. Ah, o último aí que deu ruim, a Evan, eu acho que lembro. Vem se parei na UTI. Foi, eu lembro mesmo. Você ficou bem doente. 20% de chance de vida. Putz, mas o que rolou? Falei muito louco. Ah, não sei muito bem. Eu sei que eu fui pro... Tava com uma gripe forte. Fui no hospital, na UPA. Daí deram os remédios. Não melhorou, daí eu voltei no outro dia. Falei, ah, tirou o raio-x do pulmão, tudo. Daí me levaram pro hospital sem saber. Daí começaram a dar remédio da gripe, influência A, sabe? Aham. Deem uns outros remédios que eu não podia. Depois, afinal, acabei tendo pneumonia hospitalar. Daí foi um rolo do caramba que o diagnóstico foi que era pneumonia. Só foi por causa do oxigênio que tava no... Eu fiquei entubado, fiquei zoadão. Quando você tem diabetes, toda a recuperação é um pouquinho mais delicada, né? Então, o problema... Então, não sei bem o que eu... Ah, eu tomei tanto remédio lá, também que eu não podia. É que o meu... O papel lá, o prontuário, eu não tinha chego. No hospital daí, foi aplicando o remédio. Achar que... Mas você tem alguma alergia, medicação? O que remédio que você não pode tomar? Anti-inflamatório. Por quê? Pra proteger o rim. Por causa da diabetes. Onde passa sangue e a diabetes estraga. Entendi. Já tem... Daí, pra proteger o rim, pra não estragar ele, daí tem que evitar tomar esse. E eu tomei corticoite. Muito. Ah! A primeira coisa que eles aplicaram é o quitcorte. A diabetes já foi lá há 700. Putz! Mas aí, eles não sabiam disso? Então, na hora que... Falaram lá... Ah, na hora que chegou a minha receita, ele falou... Não, peraí, ele é nosso paciente lá da clínica que eu faço acompanhamento. Daí, foram ver. Ah, ele chegou o acompanhamento junto depois. Aham. Ah, não, ele não pode ir. Daí, já tava tudo lá. Já tava tudo no sangue, já. Já tinha tudo injetado tudo. Que loucura, hein? Que loucura. Por isso que você tem que contar todos esses rolês no palco, né? Então, eu falo que eu só não morri porque eu não vi a luz no final do outubro e eu voltei. É verdade, claro. Olha aí a vantagem. Olha aí a vantagem. Deixa eu te perguntar um negócio. Você também tem aí um argumento de querer ser Uber. Conta pra gente essa história. Ah, peraí. Como é que é? É, eu tô querendo ser Uber, só que pra isso tem que tirar a carteira, né? É. E qual que é a dificuldade, Ricardo? Ah, o psicotécnico. Ah, mas sempre tem, né? O exame de vista é até que é de boa. Só se falar as letrinhas que tá vendo, o problema é de enxergar de longe. É, de longe é bem complicado mesmo. De longe é um pouquinho. E isso é pra todos nós, mas eu vou te dar uma dica. Você pisca um olho que aí você enxerga melhor que o outro. Será? É. Fica tremendo. Não. Fica meio escuro, não fica? Fica. Acende a luz ali pra ver. Ah, eu adoro essa piada que você fala sobre ser um motorista cego. Seria engraçadíssimo, né? Ah, então. Pensar nessa possibilidade. Ó, se o motorista que eu enxergar eu fui pra lá no lugar errado, imagina eu. Imagina que loucura. Ó, se tem o Uber Comfort, Uber Ex, vai ter o Uber Aventura. Você não sabe pra onde tá indo nem o motorista. Uber Hopi Hari. Exatamente. Isso é loucura, não? Qual vai ser a parada? Aquele poste. Ô, Ricardo, você falou que ainda não namorou na sua vida, certo? Não. Mas você chegou já a ter relação com alguma mulher ou com algum homem, inclusive o tamanho. Não, mulher já, homem não. Você tá oferecido, hein? Ah, eu tô, cara. Tá querendo? Não, tô aqui, pô. Você me instigou. Ô, Év. Oi. Dá um trato nele. Ele tem namorada. Mas é mulher. Ele tem namorada, entendeu? Não tem cara. Não tem cara. Você nunca beijou uma boca macha, Ricardo? Eu não, não tenho. Você não tem essa curiosidade? Não. Ah, e todo mundo que vem aqui eu faço essa pergunta, né? Não quer dar uma cortadinha? Não, é fácil. Se eu tivesse curiosidade à vontade, eu acho que já teria acontecido que o tanto de homem que tá em cima de mim. É mesmo? Porra. Ô, por quê? Eu não sei. Então, fetiche em cego o seu homem tem. Ah, não deu pra perceber? Tem que estragar o único olho bom que eu tenho. Tem que ser. O único que funciona. Ô, meu Deus do céu. Mas você falou... Você acha que consegue diferenciar um beijo homem com um beijo de uma mulher? Ah, deve ser, né? Rodrigo, você não tem essas ideias, Rodrigo. Eu não vou deixar você fazer isso. Você aí dá um beijinho no nosso convidado. Eu te protejo, Ricardo. Eu te protejo. Sentindo a pele no braço já dá pra sentir a diferença do homem e da mulher. Gente, mas eu duro que o Rodrigo é tão pelado que é capaz de eu chegar aí e você vai se achar que... Entendi. Quer ver? Espera aí. Estende o braço aí, Evelyn. Entendi. Vê qual, vê qual. Ah, vê qual, vê qual. Quer dizer, sente aí. Esse que é a Evelyn. Certeza? É. Certeza? É, a Evelyn. Esse que é isso. O que você achou da minha mão? Um punheteiro. O cara é bom, rapaz. Eu sei que não é.